Fala galera, eu sou o Bernardo Paz Hoje eu estou aqui para desenvolver um vídeo Se inscreva no canal, se inscreva no canal e bora para o vídeo Hoje eu vou fazer uma casinha para o meu cachorro Com restos de madeira Galera, as madeiras que eu achei Vamos fazer a casinha do meu cachorro com isto Vamos fazer a casinha do meu cachorro E aí A banal no rabo quer pra falar Põe a língua para fora pra sorrir Se você quer um amigo pra valer O cachorro seu amigo pode ser Jogue a bola que ele traz ela de volta Essa amizade só depende de você Língua de fora, aba no rabo, levanta a perna e faz xixi Língua de fora, aba no rabo, levanta a perna e faz xixi Au, 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 au Au, 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 au O cachorro late quando faz Au, au, au Levanta a perna pra fazer xixi Galera, a casinha do meu cachorro ficou pronta O que vocês acharam? Deixe seu like, ative suas notificações Compartilhe Tchau 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 Tchau